Uma ilha de lama no mar Cáspio. As imagens do vulcão de lama foram divulgadas nesta segunda-feira pelo governo do Azerbaijão. A erupção que desencadeou uma grande bola de fogo ocorreu perto de uma plataforma de petróleo na costa do país. A princípio foi cogitado que o fenômeno teria sido uma explosão, mas a informação foi negada pela empresa que controla a plataforma. De acordo com autoridades do Azerbaijão, o vulcão de lama não representa uma ameaça para infraestrutura de petróleo, gás offshore e outras instalações. Especialistas explicam que vulcões de lama são frequentemente associados com depósitos de petróleo em zonas tectônicas.